e eu falo galera Microsoft na área manos trazendo para vocês mais um vídeo aqui mano de Forza Horizon 5 e hoje manos vou mostrar para vocês o Master Truck muito da hora aqui e eu conto muito com like de vocês beleza então já deixa teu like se inscreve no canal ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo mano não te esquece de vir aqui para Trovo hoje às 6 horas da tarde eu estarei online lá na Trovo então vem para cá por gentileza a gente tá com a nossa meta aí de conseguir 200 pessoas para a gente trocar nossa placa de vídeo a gente conseguiu rodar melhor ainda o Forza então eu conto com vocês o link está na descrição está nos comentários assim que você acabar esse vídeo corre para lá e vamos a nos assistir show de bola partiu Bora para o vídeo mano já colocou então o aplicativo da Trovo para baixar beleza então vamos vamos aqui para a placa e aqui a gente vai ó o bug e a fera aqui ó deixa eu mostrar para vocês o bug e a fera vou desbloquear isso daqui e vamos ver o que acontece tem um Master Truck eu tô falando com isso é a exibição que sempre quis fazer eita velho agora lá agora lá mano para quem não sabe esse carro aqui que eu tenho é um dos carrinhos mais bacanas classe A que eu tenho ele é muito da hora eu gosto bastante ele faz bastante curva principalmente lá nos onlines na ranqueada se você quer assistir uma ranqueada e ver como que a gente tá saindo não esquece de ir lá para trovo que a gente tá fazendo várias ranqueadas lá aproveita que agora nesse exato momento estou ao vivo mano vamos ajudar a gente então porque pedindo dinheiro tô pedindo só para vocês virem ajudar a gente na placa de vídeo tá bom vamos entrar então no evento aí eu preciso eu preciso entrar em cooperação é isso peraí peraí ah não peraí eu consigo entrar no solo é porque eu tô no comboio eu saí do comboio aí rapaziada que eu tava no comboio aqui que eu tinha acabado de fazer a live hoje aqui aí a galera da live que falou para mim desse Master Truck Master Truck nossa senhora mano se ligar o louco o louco carambola velho curti o que eu vi ali curti curti o que eu vi E aí olha isso não Master Truck não tão me enganando eu vi o Master Truck do nada apareceu esse carro aqui tem que ser um um Bronco vamos lá bug e a fera o bug e a fera Beleza você contra caminhões tamanho monstro isso vai ser legal Bora ver então mas eu queria eu queria andar no monstro não ando do monstro não sacanagem hein Cadê o Master Truck uh véi ai eu quero pilotar um bagulho desse Caramba véi que top vamos terminar essa corrida aqui e ver o que que ele faz Nossa senhora vai passar por cima de mim aí tu mesmo Caramba véi Ó o voo Caramba mano que doideira Caramba galera eu vou cair de lado hum 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 vou não Não Esse carrinho aqui anda véi Esse carrinho aqui anda Só que eu estou vendo que o Monster Truck faz curva não Mas ele anda Ele tá doido véi Eu tô quase 260 e o Monster Truck tá indo embora Nossa, eu quero tirar uma foto disso aqui Será que eu consigo tirar uma foto disso aqui? Consigo Você tá doido, mano? Olha pra isso Tamanho desse carro Pera aí, ô, é Monster Truck, pai Eu vou tirar também, galera, você tá doido? Vamos embora Vamos acabar isso aqui Vai Caramba, esse carro tá andando demais E o banco dele? Será que a gente ganha esse carro, mano? Ó o avião, avião Caramba Esse carro aqui tem muita marcha, velho Tô perdendo Por que eu tô em terceiro Se a gente só tem um carro, um Monster Truck comigo? Tem não Ah, tô vendo mais um Você tá doido Olha os Monstrinhos aí Uh Vou passar logo aqui antes que eu fico no meio Dessa brimbola lá e aí vai dar ruim Ah, eu queria andar num bicho desse Caramba, velho Eu não entendi o que o avião tá vazando aí também Vamos embora Caramba, velho Que doideira Bora Bora Acelera, Microsoft Você tá perdendo com os dois Mototrucks Mais um salto Por cima da igreja Caramba, velho Que doideira Isso aqui é evento de exibição Agora eu dou uma acelerada, hein O que é isso? Tá até empinando Passei, passei um O outro tá carregando as placas Quanto, velho Senhoras e senhores Aí Aí Ô Rodei, velho Rodei No finalzinho Perdi Perdi Não acredito Olha que doideira, mano É no estádio Perdi Dei mole, né Dei mole Dei mole Bacanagem Terminei em segundo Bugue a fera concluído É, não Acho que não tinha nada Perdi, né, mano Ninguém nem viu Vamos ver Você conseguiu É claro que sim Sabia que conseguiria Foi por isso Que eu preparei outra coisa inédita No Horizon como prêmio Que tal uma volta da vitória Naquilo ali Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Caramba, velho Eu tenho que fazer o que? Agora O estádio todo Tá preparado Mas foi você Que eles vieram Vai lá Dá um show Pra essa galera Caramba, velho Que maneiro Vamos dar um strike Aqui, ó Ó Caramba, mano Que doideira Vou dar mais um mortal ali Vou dar mais um mortal ali Peraí, peraí Ele curva a traseira, mano Mano, eu apaixonei com esse carro Peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um mortal, mais um mortal Ô, velho Sério que eu quero esse carro, mano? Vamos lá Valeu, valeu Volta, volta, volta Deixa eu ver o interior, mano Se liga Vamos dar um mortal aqui dentro da câmera Pra ver como é que fica Olha, a galera tá aí lá Que doideira, velho Peraí Agora Ah, mano Eu tenho que tirar uma foto disso aqui, mano Se liga Caramba, velho Que carro bonito, viado Top, hein Curti 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 o tamanho desse negócio aqui Curti Bora Galera falando em live Pô, gente Dá pra jogar Master Truck Master Truck, mais Vamos dar uma voltinha no Master Truck Ai, demorou Aí eu falei Eu vou até gravar pro canal Doide E ele tem E ele tem meio que a pintura do Do Bunny Shark, né, mano Bunny Shark Bunny Shark é da hora Escondo E bata O Kaku Cadê o Kaku do mal É isso aqui que é o Kaku Isso é uma pinhata, né, não? Eu tinha que conseguir 30 mil pontos Mano Mas só de eu dar um rolê nesse carro aqui pra mim Já foi doido Já foi maneirão Terminei em segundo Como sempre Não, só terminei em segundo, rapaz É que eu consigo levar Tá ligado O que que tá rolando Caminhão monstro Caramba Só isso Acabou Mas eu achei doido Mano Deixa teu like aí Vem pra cá, Patroso Eu estou ao vivo agora Um beijão no coração pra vocês Fiquem com Deus Quem fala um beijão no coração É só da sorte Valeu É nóis E fui